Cinema. Sempre fui apaixonado por cinema, desde muito pequeno. Aí eu vou lá para, se meu Fusca falasse, que foi minha primeira experiência no cinema, meu pai me levou na tarde numa sessão de matinê, na cidade americana, interior de São Paulo. Séries e seriados que eu via de madrugada, Steve McQueen muito presente na minha memória emotiva, e ele andava de moto, fazia cena sem dublê, então aí virei piloto, então você vê que tem uma coisa psicológica aí que vai se construindo. Mas sempre fui apaixonado por cinema. Ainda moleque, eu lembro que eu morava perto da minha escola, e tinha uma locadora bem no meio, por sorte. Então eu botava as fitas na mochila, que eu tinha assistido no dia anterior, e ia estudar, parava no meio do caminho, alugava mais várias, e o ciclo se repetia. Eu não sou um cinéfilo, porque o cinéfilo destrincha a ficha técnica de um filme. Eu não lembro tudo de cabeça, mas eu fui sempre um apaixonado por cinema. Sempre quis fazer cinema. E daí a gente tenta achar uma forma de entrar nesse mercado. de algum jeito. Começar a dirigir sem equipamento, sem nada, vai ser difícil. Eu fui para o curso de ator. Eu fiz uma cunaíma, me formei ator, comecei a fazer vários testes, e daí vai, volta, a vida leva para o outro lado. Fui para a consultoria empresarial, fiquei uns oito, dez anos lá. Aí, em um determinado momento da minha vida, eu falei, não, vou arriscar de alguma forma e fazer só o que eu quero fazer. Demorou um pouquinho. Essa decisão foi em 2012. Fiz muita coisa, participações pequenas em TV, em cinema. Aí protagonizei esse longa também em 2012, que ficou parado um tempão. Cinema independente e de guerrilha é muito complicado. Só foi lançar agora, sei lá, dez anos depois. Então, as coisas não aconteciam. Eu falei, eu preciso começar a produzir, que é muito comum. Não só no Brasil, a gente começa a produzir para poder executar a nossa arte. E foi o melhor caminho. Daí eu produzi, sei lá, cinco curtas-metragens. Atuei praticamente em todos, porque gosto muito do trabalho de ator. Em 2019, eu resolvi fazer um longa-metragem, porque o curto é um bom cartão de visitas. Você consegue mostrar a tua linguagem, a tua identidade ali, mas não é um produto que vai te sustentar. Você precisa viver daquilo de alguma forma. Eu já estava no meu limite ali. E eu não queria abandonar. Falei, eu vou para o longa-metragem, porque o longa-metragem é um produto mais comercial. Isso foi em 2019. A gente já está em 2023. Agora que as coisas... A pandemia prejudicou demais. Não dá para colocar a culpa só nela. A gente tem N variáveis. O cinema nacional sempre brigou para sobreviver. Mas ela teve um impacto absurdo. A gente, num projeto do Tração, que foi rodado no meio da pandemia, era um projeto para 45 diárias. A gente precisou de 100, porque não dava, perdia. Lockdown, às vezes, no dia seguinte, que eu trazia o elenco do Rio, parte de São Paulo levava para Campinas, que a gente rodou boa parte no interior. E, às vezes, era a fase amarela, do nada virava vermelha, porque subiram os índices de morte. Enfim, nem vamos relembrar isso. Mas, assim, oscilou demais o impacto financeiro absurdo. Não podia transportar o elenco de van. Tinha que ser de ônibus, pelo distanciamento. Então, foi encarecendo cada vez mais a produção. O que gerou, acabou o dinheiro. A gente teve que parar um tempo para recaptar, tentar resgatar mais dinheiro. E, assim, resumindo, foi isso. Na verdade, assim, eu, aos quase 50 anos, estou realizando um sonho de criança. Eu acho que quem entra nesse meio não é muito diferente disso. Sempre a realização de um sonho, a gente tenta, de certa forma, sobreviver daquilo que a gente está fazendo e amando. Não que seja fácil, mas acho que é mais ou menos isso.